Música Neste vídeo, você vai aprender a prestar os primeiros socorros a alguém que sofreu uma picada de cobra. Imobilize a área. Enfaixe a área da picada com uma compressa, deixando espaço suficiente para inserir um dedo entre a picada e a bandagem. Se a picada for sobre ou ao redor da mão, remova qualquer joia ou acessório, já que essa parte pode ficar inchada. Alerte o serviço de emergência e siga suas recomendações. Se a picada for venenosa, não tente sugar o veneno. Esta técnica não funciona e pode ser muito perigosa. Música 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 Música